É o bicho, minha família, vamo começando aí, 10 minutinhos, parte 2 De muita putaria, só cureto, hein Então pra quem quiser tá contratando, é só tá discando no número 027-997-61272, faz meu parceiro VN Então é isso, vamo começar o piquezinho, porque só as braba tá Aí, ó o 2R aí, filha Vai começar a putaria Se tu engravidar, a culpa é sua, não é minha Foi você que jogou tua peteca Vou falar a verdade, que tu quer todos os rias Mas o DJ que pudeu, tu é checa Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Mas foi o DJ do baile que comeu a sua teca Mas foi o DJ do baile Toma, 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 toma na pepeca Toma, 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 toma na pepeca Mas foi o DJ do baile que comeu a sua teca Mas foi o DJ do baile Senta na pepeca 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 E aqui em vitória é ser a meta Nós não pega pa um careca E se for parte a gente se leva Eu passei trajadão com a beca e ela piscou com a sereca Quando eu passei sarrei nela Vou dar o papão pra tu, se tu quiser tomar piru Então vem, hoje eu vou comer sua tcheca Tu vai fumar o boudin na onda, vai sentar pra mim Porque eu tô cheio de tesão e hoje eu não fode a vera Tu já deve saber que cê tô se envolver comigo A aventura é secreta E quando amanhecer vou voltar pro seu condomínio e sai da minha favela Fala pro seu pai que eu não sou maconheiro E eu só fumo pra não dar tipo de Menina, para de marra Eu sei que tu se amarra quando eu passo sarrando em você E fala pro seu pai que eu não sou maconheiro E eu só fumo pra não dar tipo de Menina, para de marra Eu sei que tu se amarra quando eu passo sarrando em você Cê tá capuz, cê tá na pica mulher No tal desse desce, desce, rebola, aquece Vem jogando pro 5-7 Vem jogando pro 5-7 Vem cá tchup, vai cá tchup, vai cá josinho Esse é o gg 2x Esse é o gg 2x Os amigos que brotam de perder Se não te ver de fé que ela nem olha pra você Onde tem pra vou que agora eu tô de peça De meu documento várias deca E ela vai entrar demais Onde eu não me queria ir agora Pra me dar você tá só por cantor de pistola Piscar a xereca quando o zangão passar de melhota Quer me dar você tá só por cantor de pistola Piscar a xereca quando o zangão passar de melhota Piscar a xereca quando o zangão passar de melhota Quer me dar você tá só por cantor de pistola Piscar a xereca quando o zangão passar de melhota Mas o jubiquete e boca louca Porque a porra é porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chubiquete, boca louca Porque a porra é porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Faz um chubiquete, boca louca Porque a porra é porra louca Chacoalha a bunda e vem com a boca Taca a pica no xerecão, taca a pica na xerequinha Taca pica no xerecão 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 Tchau, tchau